Cientistas descobrem Stardust na neve Antártica. Uma equipe de cientistas transportou 500 quilos de neve fresca da Antártida, derretendo-a e peneirando as partículas que restaram. A análise deles gerou uma surpresa. A neve continha quantidades significativas de uma forma de ferro que não é produzida naturalmente na Terra. Alguns cientistas já haviam detectado o mesmo isótopo raro de ferro nas crostas oceânicas. Chamado de ferro 60, tem mais 4 nêutrons do que a forma mais comum do elemento. Mas o ferro 60 na crosta provavelmente se instalou na superfície da Terra há milhões de anos, em oposição ao que foi encontrado na neve fresca na Antártida e que se acumulou nas últimas duas décadas. Esta é a primeira evidência de que alguém viu algo tão recente. A equipe publicou suas descobertas nesta semana na revista Physical Review Letters. Objetos do espaço sideral que variam de poeira a meteoros regularmente caem na Terra. Mas eles geralmente são feitos dos mesmos materiais que o nosso planeta, já que tudo no sistema solar, incluindo o próprio Sol, foi montado a partir dos mesmos blocos de construção bilhões de anos atrás. Mas como o ferro 60 não está entre esses materiais comuns, deve ter chegado de algum lugar além do sistema solar. Um meteoro interestelar. É um evento muito raro. No entanto, quanto menor o tamanho do objeto, mais abundante ele é. Dizem os astrônomos. Partículas de poeira devem chover sobre a superfície da Terra com mais frequência, mas pegá-las a partir da miríade de outras partículas ao redor é uma tarefa difícil. No Polo Sul, os pesquisadores precisam explicar possíveis fontes terrestres dos isótopos, como de usinas nucleares e testes de armas nucleares. Os cientistas estimaram quanto o ferro 60 poderia ter sido produzido por reatores nucleares, testes e acidentes como o desastre de 2011 em Fukushima, e eles calcularam apenas uma quantidade minúscula. Ao estudar isótopos adicionais, como o manganês 53, eles também descartaram quaisquer contribuições significativas dos raios cósmicos, que geram ferro 60 quando interagem com poeira em meteoritos. O que restou disto foi centenas de vezes mais do isótopo de ferro do que eles esperavam. Isso é impressionante. Os cientistas encontraram claramente uma quantidade significativa de ferro interestelar. E fazer essas medições é muito difícil? É basicamente contar átomos individuais na radiação de fundo. Extrair isso de meia tonelada de gelo não é uma tarefa muito fácil. O ferro 60 é raro, mas não muito raro, e tem uma vida longa com uma meia-vida de 2 milhões e 600 mil anos. Muitos outros isótopos que poderiam ter chegado de rochas de queda interestelar são tão estáveis, com meia-vidas tão curtas, que os cientistas não poderiam encontrá-los antes que eles se deteriorassem e desaparecessem. As estrelas lançam uma variedade de pequenas partículas durante suas vidas, além de toda a luz e calor. Mas quando as estrelas são mais jovens, geralmente estão jogando metais mais leves, como o carbono e o oxigênio. Astrônomos tendem a se referir a tudo que é maior que o hélio como um metal. Envelhecimento, estrelas massivas e um certo tipo de explosões de supernovas, tendo passado muitos milênios fundindo grandes núcleos e maiores, podem expelir partículas de metais mais pesados, incluindo ferro 60 e seu primo estável ferro 56. O ferro é geralmente o último elemento que uma estrela poderia produzir, enquanto ainda gera energia, e depois de seus últimos espasmos de vida, ela explode. Apenas estrelas dezenas de vezes mais massivas que o nosso Sol poderiam construir isótopos de ferro. No entanto, o que significa que o ferro 60 encontrado na Antártida originou-se de fora do sistema solar. É possível que tenha sido uma supernova, não tão perto a ponto de nos matar, mas também não muito longe para ser diluída no espaço, dizem os cientistas. Isso implica que o nosso planeta provavelmente pegou as partículas perdidas enquanto viajava através da nuvem interestelar local, também conhecida como o local fluff. Esta região de 30 anos-luz, pela qual o sistema solar está atualmente passando e prestes a sair, provavelmente se formou a partir de explosões de estrelas massivas, soprando gases quentes em suas camadas externas para o espaço. No entanto, não há supernova sendo disparadas na vizinhança de nossa estrela, o que torna difícil determinar exatamente de onde veio a poeira enriquecida com isótopos. Os cientistas esperam mais dados, como núcleos de gelos que atingem poeira mais profunda e antiga possam acrescentar mais à história. Essa pesquisa iria investigar ainda mais o passado e poderia revelar, com mais precisão, quando esta poeira alienígena começou a salpicar o nosso planeta. Este vídeo tem o apoio da Rede UPC. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado, been launch now. Obrigado, até wszyscy. Muito. Boa noite. Obrigado. 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 Ciência é como... Esfalque é um est해서, Atlas...